Como desenhar uma reina de Natal? Fácil, fácil. Comece fazendo esse círculo. Faça outro do lado e mais dois. Um do lado do outro. Pronto. Pegue no meio dos dois primeiros e suba essa linha fazendo essa curva. No outro, os dois também. Aí, agora, no meio mesmo, você vai subir essas linhas do lado e do outro. Pronto. Fazendo essa curva. Os de fora, você vai puxar essa linha fazendo essa curva. O outro lado também. Faça agora uma letra U bem larga em cima. E puxa essa linha fechando fazendo essa curva para cima. Do lado esquerdo, puxa essa linha. E o outro lado, você vai puxando fazendo essa volta por cima da outra. Puxe outra linha também curvada em cima. E agora, do lado, você vai fazendo esse esgalho dele. Fazendo duas voltas e faça essa descendo. A mesma coisa do outro lado. Puxe essa linha e faça essa volta. E outra, tipo uma letra A. E vai descendo com essa curva. Aqui, agora, você vai fazer esse círculo embaixo do lado esquerdo. Que é a parte do chapéu dele. Vou fazer essa linha no pescoço e esse círculo. Essa embaixo. E aqui, o nariz fazendo esse triângulo virado, arredondado. Vou fazer essa linha de um lado e do outro. Fazendo essa curva. E no meio, uma letra E deitado. Que é a boca. E essa letra U. Pronto. Aqui, o olho fazendo esse círculo. E vou fazer esse detalhe. Deixando dois pontinhos brancos. A mesma coisa. O outro lado. Deixo esses dois pontinhos brancos. Pronto. Tá feito. Tchau, tchau.